Bem-vindos pessoal, então hoje vou fazer aqui um vídeo do Affiliate Advertising Club onde isto vai se iniciar já hoje, dia 24, portanto o que nós temos de fazer cá nós ganhámos um ponte por fazer o login, ok? Já vamos lá aqui mostrar portanto, como podemos ver aqui, ARP Points, portanto ontem tive aqui 3, ok? portanto, nós ao fazermos o login já ganhámos um ponte, ok? depois temos de ver aqui um teste ad, basta clicar aqui, vai abrir aqui um teste portanto, ainda está aqui os anúncios, como podem ver aqui em cima, é 15 segundos portanto, o máximo que vocês gastam aqui é para aí uns 3 minutos e dessa forma, quando terminar aqui, estão a ver, 1, 0, pronto, terminou voltamos atrás, fazemos aqui um refresh e vocês vão ver que já mudou aqui para 2 portanto, vocês também têm de ver um teste ads e também têm de ver um banner ads basta clicar aqui, portanto, que este, como eu referi, ainda é anúncios aqui do próprio sistema portanto, nós podemos fazer isto de forma gratuita, mas podemos começar com apenas 10 dólares e dessa forma, o que vai acontecer é que nós podemos pegar em nossos próprios anúncios de outras plataformas, etc. e colocar aqui, ok? portanto, vamos lá ver se já mudou aqui para 2, 3, ok? depois vamos aqui pegar em outro, ok? clicamos aqui no outro, vai-nos abrir aqui outra página esperamos então mais 15 segundos, estão a ver aqui em cima e pronto outra forma aqui de nós pegarmos aqui mais pessoas para entrar aqui no Affiliated Advertising Club é nós, então, pegarmos mais leads para aqui então, eu vou ensinar a fazer tudo isto portanto, nós aqui na parte de afiliados Promotional Advertising temos aqui o nosso link, ok? então, eu posso copiar aqui o meu link e ir aqui, por exemplo, a esta página que chama-se Udemy Odemy.com e fazemos o cadastro aqui e podemos aqui procurar vendedores então, tem aqui várias pessoas que fazem tráfego pago então, nós pagamos colocamos aqui o nosso site e vou fazer aqui para vocês poderem ver portanto, fiz aqui o meu cadastro ok? muito simples agora, eu vou clicar aqui neste portanto, ele tem aqui 67% de vendas vocês podem procurar aqui por outros, ok? por outros vendedores mas, uma das coisas que eu vejo é aqui o nível de vendas e claro, existem outros muito melhores, claro mas, vocês vão ter que pagar mais então, eu vou escolher aqui o Faisal James clicamos aqui, clicamos Buy Solo aqui, eu vou pôr o mínimo é 23 eu tenho, acho que é 33 aqui estão a ver? eu tenho aqui 33 dólares em saldo porque é assim vocês ao se cadastrarem aqui na Udemy gratuito vocês têm um link que podem referir outras pessoas e elas vão se inscreverem-se cá e a comprar aqui também tráfego pago vocês ganham com isso ok? portanto, aqui vou usar o balance estão a ver? 33 dólares finish order ficamos em finish e pronto está aqui a dizer waiting for seller portanto, está à espera que o o vendedor neste caso vai aprovar ou não porque ele pode não querer fazer e o valor é retribuído à minha carteira ok? portanto, estamos a ver aqui o copy link ok? que é, então nós ganhamos vamos pôr isto em português para vocês entenderem ganho 15% em todos os pedidos de todas as indicações por exemplo olhem este alguém que vocês recomendem ok? para a Udemy faz um pedido aqui de tráfego pago de mil dólares vocês ganham 150 dólares exatamente este está muito top então, o meu link também vai estar aí na descrição claro que vocês podem fazer isto para qualquer coisa para o vosso site para um site de vendas que vocês tenham vocês podem então fazer isto ok? portanto, basta clicar então aqui encontrar vendedores para uma pessoa que queira então procurar vender aqui no tráfego pago eu já usei esta plataforma há algum tempo realmente tem funcionado muito muito bem está aqui a dizer que quero comprar encontro um bag portanto podemos pagar aqui com Paypal ok? e podemos também pagar com cartão então aqui na plataforma pronto já fiz então ali o meu a minha publicidade para quê? para que as pessoas venham-se afiliar aqui podemos ver aqui no leaderboard olha temos aqui um português Paulo Barroso com mais de 400 pessoas aqui referidas nós conseguimos aqui dobrar o nosso o nosso investimento claro que isto não é recomendação de investimento esta plataforma foi idealizada em 2005 teve alguns anos aí no ar depois eles o idealizador agora mudou para que nós possamos aqui depositar em criptomoeda que é uma forma muito mais simples de nós depositarmos e sacarmos aqui os nossos fundos ok? basta aqui depositar eu depositei aqui 60 dólares aqui advertising eu ainda não consigo comprar portanto vai ser hoje o lançamento portanto se você está a ver este vídeo hoje dia 24 portanto é uma altura fantástica para nós começarmos além disso temos aqui algo que além do multinível etc nós conseguimos aqui a partir de 10 dólares fazer publicações aqui ok? dos nossos anúncios nossas páginas etc dentro aqui do site Affiliated Advertising Club pessoal um grande abraço e vejo-vos no próximo vídeo fui!